Olá, amores do meu coração! Começando mais um videozinho legal pra nós. Antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no meu canal. Vai lá no Instagram, Giane Sobrevendo na Bélgica, me siga lá também. Vamos nos unir nessa comunidade que vai crescendo a cada dia. Quero agradecer cada inscrito do fundo do meu coração. Muito obrigada! Eu fico tão contente que eu comemoro, eu vibro muito com cada pessoa que se inscreve no meu canal. Então, seja você mais uma dessas pessoas, me ajude a vibrar, me ajude a ficar feliz com cada pessoa que se inscreve no meu canal, tá bem? Hoje eu vim dar dicas de como economizar aqui na Bélgica pra poupar o seu dinheiro. Eu já tô aqui há quase quatro anos e eu faço muitas dessas coisas que me auxiliam no final do mês poupar alguma coisa, tá bom? Então, a primeira dica que eu vou dar pra vocês que querem economizar ao chegar aqui, conseguir o seu trabalho, receber o seu primeiro salário, a primeira coisa é comprar o seu passe mensal do metrô, que custa 55 euros, mas você pode andar no bus, no metrô e no trem. Então, você vai andar em três transportes pagando um só bilhete. Então, você faz mensalmente, não é preciso ter documento pra fazer, você só vai nas estações autorizadas, na Garda do Medio ou em outras gares, e faz o seu cartão. E dali você pode, todo mês, você pode fazer a recarda de 55 euros. E se você não tiver os 55 euros no mês, você pode pagar a quantidade de viagens que você quiser, a partir de 10 viagens, tá bem? Mas o indicado pra quem trabalha é pagar logo o mês inteiro, 55 euros, e você, assim, poupa um dinheirinho no final do mês, porque a passagem aumentou de trem, era 2,10, agora era 2,50. Se você comprasse diretamente no trem, se você comprasse na máquina que existe nas paragens, eram 2,10, agora tá 2,60 tudo, comprando dentro do transporte ou nas máquinas que tem nas ruas. Então, você economiza um dinheirinho grande se você fazer o seu abonimon mensal. Segunda dica pra você economizar, você tem que fazer uma compra mensal. Você vai no Lidl ou no Color Hot, ou no Deleze, ou no Mate, ou no supermercado da sua preferência, e faça uma lista de coisas que você vai precisar durante todo o mês. Fez aquela lista? Depois você vai fazer uma compra de carne, vai no açougue português, ou vai na feira do abatuar, faça sua feira de carne pro mês. Por quê? Porque isso vai evitar que você, todo final de semana, esteja indo no supermercado. Todo final de semana você esteja indo no supermercado, isso vai fazer você poupar. É claro que fruta e verdura não dá pra comprar pro mês, é melhor você comprar toda semana, mas isso você já vai te separar um dinheiro pra isso. Outra coisa, evite fazer lanchas na rua, agora tá impossível fazer porque tá tudo fechado, né? Os bares, os cafés, tem uma pitaria do lado da minha casa que ela tá aberta, ela continua aberta, algumas pitarias continuam abertas. Eu vou explicar pra vocês o que é pitaria. Pita é uma comida típica da Turquia, ou dos países, alguns países, Marrocos, e é muito comum aqui na Bélgica você encontrar uma pitaria. É um conezinho, eles fazem um cone de uma massa, tipo massa de pastel, ou massa de pão, é tipo uma massa mais crocante, e lá dentro eles colocam o kebab. Então, ou com batata frita, o que você escolher, lá na hora você escolhe o que você vai querer dentro da pita. Então, as pitarias continuam abertas, mas você economiza bastante se você não ficar no vício de toda semana comer fora. Outra coisa pra economizar o seu dinheiro, separe por mês uma quantidade X pra você ir numa loja mais em conta e comprar a sua roupa. Na Primark você acha roupas maravilhosas, num preço bem em conta. Então, essas são dicas pra quem quer economizar, gente. Não é pra você que quer fazer a forra, ir a forra com o seu dinheiro nas lojas mais caras, não. Isso é pra quem quer economizar, ter um objetivo de comprar alguma coisa no Brasil, e juntar aquele dinheiro todo mês, entendeu? E se você puder passar sem comprar roupa nos primeiros meses, também é bom. É claro que roupa de frio a gente tem que adquirir, porque aqui o inverno é rigoroso. Mais uma dica que eu te dou também é ir nos petirian. O que é petirian? São lojas de roupas usadas aqui. Existem roupas, existe petirian de roupa de marca. Acredite, gente. Eu fui numa loja que as roupas eram de marca. Era Calvin Klein, era Hugo Boss. Era tudo roupa de primeira qualidade, mas num preço de segunda mão. Então, vale muito a pena. Às vezes não vale a pena você dar um preço muito exorbitante num casaco, que não vai durar um ano. Então, é melhor que você compre nesses petirians mais diferenciados, assim, na marca, pra você ter uma coisa de qualidade e não pagar tanto. Terceira dica pra você economizar o seu dinheiro. Se você for sair, se você for dar uma volta, se você for dar um passeio, por exemplo, é melhor você levar de casa um lanche. Leva na mochila água, levar na mochila um suco, um sanduíche, porque você chegando no seu local de destino, fatalmente, você vai pagar o dobro do que você pagou no mercado. Então, isso também é uma boa dica pra quem quer economizar dinheiro aqui na Bélgica, entendeu? Depois que você tiver com a sua conta cheia de dinheiro, você pode fazer e aforra, fazer do jeito que você quiser. Mas, de início, foi umas dicas que me ajudou bastante, e eu consegui guardar algum, tá bom? Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.